Esse pessoal moderno quer fazer imposição E mudar o modo antigo que é a marca desse chão Sei que a tecnologia traz o progresso e a razão De eu ser impertinente, é querer tirar da gente A essência do sertão Aqui nossa turma é firme e amparada na paixão Só no braço da viola segurando a tradição Cururu e queumana, rasqueado e batidão Fala pessoal que segue o canal Binho Belmiro Nós estamos aqui hoje na Chácara Shalom Aqui no interior do nosso querido estado do Espírito Santo Pessoal, estamos por mais uma vez aqui Uma chácara muito bonita na qual já apareceu aí no meu canal algumas vezes E hoje a gente vai mostrar novamente aqui A gente está aqui no córrego Ribeirão do Costa Aqui em Afonso Cláudio no Espírito Santo Lugar maravilhoso aqui pessoal Vamos estar mostrando um pouquinho da Chácara Shalom Olha só que maravilha Como vocês estão vendo aqui, região de muito café Uma região aí realmente de bastante café aqui Mostrando um pouco para vocês ao redor aqui pessoal Para a gente estar mostrando hoje a Chácara Shalom A gente está aí bem cedinho Agora é umas 7 horas da manhã Então o sol hoje ainda nem saiu E olha só que maravilha que a gente vai estar mostrando para vocês aqui Aqui é a entrada da Seja bem-vindo a Chácara Shalom Aqui é a entrada Vamos entrando aqui, contando os detalhes aqui para vocês Porque esse lugar é muito bonito Já foram feitos casamentos aqui É companheirismo de igreja aqui Como vocês estão vendo Tem um espaço bem amplo Dá para jogar uma bolinha Dá para fazer um companheirismo com os irmãos Um casamento Inclusive como eu acabei de falar Já foi feito, né? Alguns Então um lugar realmente muito bacana É aqui em Ribeirão do Costa É um córrego Aqui em Afonso Cláudio, pessoal Ficou uns 17 km da cidade de Afonso Cláudio No Espírito Santo Tem região muito bonita Tem muitos sítios bonitos aqui na região Muita pousada bacana E vamos estar mostrando aqui A Chácara do Mão Darinho É o nosso irmão aí, querido Mão de Igreja Mão Darinho E toda a família Ema Maria O Mão Emílio E o Marcos Davi E a Daiane também Que já é a filha deles Que já é casada Enfim, pessoal A gente entra aqui E já começa a ver Coisa que vocês gostam demais As bromélias Olha só que maravilha Lembrando também Que a gente está Numa época Um pouco mais seca Então não está Uma época assim Muito florida A gente está Numa época mais seca De pouca chuva E também A gente está aí No dia cedinho O dia hoje está Um pouco nublado Então talvez a imagem Não vai estar Das melhores Mas o sítio aqui Em si é muito bonito Eles produzem Brote aqui Aquele pão pomerano Muito gostoso Não sei se você conhece Eu não conhecia Porque conheceu o Brote aqui Junto com o Mondarim O Mondarim Vende o Brote aí Tem a rota dele Que vende o Brote Então eu conheci Junto com ele aqui Eles fazendo aqui Mas tem essas culturas Diferentes da nossa Um pouco, né pessoal Aqui no interior Do Espírito Santo Enfim Agora mostrando Um pouco mais Do sítio, pessoal Aqui a gente vê Mais bromélias Aqui de bromélias Tem muita Realmente tem muita Bromélias aqui no sítio Olha só que bacana Não está mostrando aqui Para vocês Bom pessoal Esse aqui é um caminhozinho Que passa Onde os carros Ficam lá atrás A garagem do Mondarim E tem toda essa área Aberta aqui Ali pessoal Tem um forno Onde é feito o Brote Para lá Eles tem alguns projetos Também lá já está A máquina já Furou o buraco ali Pessoal Já cavou ali tudo Onde vai ter uma piscina Então a gente está mostrando Hoje Mas o sítio Ele está aí A chácara está em construção Pessoal Estão em melhoras Melhorias aí A chácara já tem Bastante tempo Mas sempre está em melhoria E como eu falei com vocês Pessoal A grama hoje Não vai estar tão verde Quanto das outras vezes Que a gente veio aqui Por conta de falta de chuva Mas o lugar aqui Realmente é muito bonito Inclusive eles tem Instagram Pessoal Se você puder Esteja seguindo eles Chácara Chalão Vou estar deixando O link na descrição O link da chácara Com certeza Vocês vão gostar Bastante de ver E olha só Que maravilha Olha que legal A estrada passa Paralelo A estrada passa Bem aqui do lado E a gente vai andando Mostrando para vocês Tem a plaquinha aqui Vamos ler aqui Junto aqui Muito comum Nos sítios O pessoal gosta bastante Essas plaquinhas Felicidade Esperança Amor E paz Olha só que bacana Pessoal Sempre palavras muito boas Nessas Essas plaquinhas Assim Fica realmente Enfeita Muito Enfeita bastante O sítio Fica muito bonito Energias positivas Né pessoal Muito bacana E olha só que maravilha Vamos andando por aqui Ali tem a casa Ali por trás Vocês ainda não estão vendo Mas Azul Ali por trás A casa Dos proprietários Aqui Mandarim O Emílio A mãe dele A irmã Maria O Marcos Davi Quero estar mandando um abraço Com certeza vão estar acompanhando Um abraço Um abraço para todos vocês A gente sempre Quando vem aqui na região Pessoal A gente tem a honra De ficar nesse sítio aqui Vocês estão vendo aí Que é um lugar muito bonito Um lugar bem amplo A gente tem esse privilégio aí De ser amigo Do pessoal aqui Uma honra mesmo Uma honra mesmo Que é Estou deixando registrado aí Meu abraço Para todos eles aí Tá bom E olha só que maravilha Pessoal Mais Coisas aqui Mais bromélias aqui Pessoal Olha só que legal Bromélia Tem cacto aqui Aqui Tem um caminhozinho aqui Pessoal Tudo de bromélia Olha só que maravilha Esse caminho aqui Tudo de bromélia Na minha direita aqui Esses eram realmente Um lugar bem bonito aqui E na minha esquerda Aqui também tem Algumas bromélias Muito bacana também Vamos estar andando aqui Mostrando para vocês Bromélia gosta muito De De árvore De toco de árvore Na raiz da árvore E olha que maravilha Aqui como ficou Olha só Olha quanta bromélia Pessoal Algumas espécies Diferentes Dessa aqui Eu não sei o nome Certinho de todas elas Mas Tem algumas espécies De bromélia aí E olha como fica bonito E ali pessoal Ali tem Uma Uma espécie De uma varanda ali Eles Antes Assim Uns anos atrás Funcionava Um restaurante ali Restaurante não Eu acho que é uma pizzaria Assim Mais para a noite Funcionava ali Então tem algumas mesinhas ali Ainda né Tem a chapa Tem um fogão A lenha Ali atrás tem O forno Onde é feito Os brotes Que eu falei com vocês O pão pomerano Que é feito aqui Aqui no sítio Aqui da região De Afonso Cloud E vamos mostrando mais aqui Aqui tem as bromélias Novamente Olha só que maravilha Pessoal Bromélias Como eu falei Aqui na minha direita Aqui Onde eu estou mostrando Para vocês De fora a fora É bromélia Olha só que bacana Realmente Deixa o sítio Muito bonito Né pessoal Vamos continuar aqui Andando aqui Tem muita coisa ainda Para a gente estar mostrando Vários tipos de bromélia Diferente ó E bromélia É muito bonita também Olha só que bacana Pessoal Para quem sabe aí O nome Né Delas Comenta aí no canal Para a gente estar descobrindo Junto aí Qual o nome Porque realmente existem Muitos tipos de bromélia Né A gente já foi aí Em pessoas que gostam Realmente de bromélia Que tem vários tipos Você Você fica bobo Com a quantidade Que existe Né De bromélias E olha só que maravilha Ó Olha só Tudo bromélias aqui Pessoal Para quem não conhece Né Olha que bacana E aqui A gente chega aqui Pessoal No final Aqui É na hora que tiver Hoje a gente está Sem sol Né Mas na hora que tiver O sol rachando É aqui que a gente vai Embaixo do pé de manga Aqui Olha o tamanho Do pé de manga Aqui Dá uma sombra ajeitada Viu Tem um banquinho ali Para estar podendo sentar Está podendo Curtir ali E ali É a casa Né pessoal A casa do Mondara A casa aqui Dos proprietários Tem uma rede ali Uma cadeira daquela De balançar É muito bom também E olha só Pé de coco Olha só que maravilha Está cheio Esse pé de coco Viu Não sei se aqui Eles tem o costume Muito de tomar Água de coco Aqui Porque lá Quando eu morava No Espírito Santo A gente tinha O pé de coco No quintal Da minha avó E não Não dava valor E depois que foi Para Minas Gerais Paga caro Numa água de coco Quando vai para a praia É assim né pessoal Mas aqui tem Uns cocos Aqui bem bonito Também E vamos estar chegando Ali próximo Do lago Pessoal Tem um laguinho ali Bem bacana Também Para vocês Estarem conferindo Vamos estar chegando Ali Como vocês viram Dessa área toda Aqui Bem florida Também né pessoal E a estrada Passa ali E aberta Ali Aqui um córrego Graças a Deus Bem seguro Vamos estar andando Aqui para vocês Verem Como vocês estão vendo Ao redor do sítio Pessoal Ao redor do sítio É cheio de bancos Então dá para Dá para se assentar Em vários lugares Tem banco ali Tem banco aqui Olha só Tem mesinha aqui Com banco Olha só Que bacana Tem banco ali Então realmente Quando tem bastante Gente assim É muito bacana Que o pessoal vem Realmente para conversar Aproveitar a natureza Olha que mesinha Legal aqui Uma mesinha Uns banquinhos Dá para conversar Tranquilo E olha só pessoal Que maravilha Aqui a decoração Muito bonito também Chegar de pertinho Para vocês verem Olha que coisa mais linda E aqui pessoal Tem um lago Aqui a gente tem o lago Está mostrando para vocês Primeiro que Olha só que maravilha Aqui É cercado E olha só que legal Pessoal Lago limpinho Talvez não vai estar Dando para ver O tanto que ele é limpo Mas o lago Realmente bem limpinho Aqui é água caindo 24 horas Pessoal Aqui é água caindo 24 horas Muita fartura Graças a Deus E olha só que maravilha Cai nesse lago aqui E deságua Nesse novo lago Eu vim aqui Tem pouco tempo Tem alguns meses E na vez que eu vim Não tinha esse lago aqui Isso aqui é novidade Então eles estão sempre Em constante evolução O lago Deu uma Sujada no fundo Mas tem alguns peixes Ali Como vocês estão vendo Ali Olha só que maravilha Pessoal Vários peixes Ali Deu uma sujadinha No fundo Olha lá Olha os peixes Ali E olha que maravilha Que ficou esse lago Aqui também Aqui tem uma pontezinha Que liga aí Os dois lagos Aqui Tem uma pontezinha Aqui De Concreto Muito bacana Também E aqui pessoal Esse lago É o lago mais novo Como eu falei Da outra vez Que eu vim aqui Não tinha ele ainda Muito bacana mesmo E aqui A gente tem Onde é feito os brotes Onde é o forno Da mão maria Olha só que maravilha Pessoal Ali tem Como eu falei Eles estão com um projeto De De fazer uma piscina Aqui O sítio está sempre melhorando Olha só que legal Pessoal Já está tudo cavado Provavelmente Na próxima vez Que a gente vier aqui Já esteja A piscina pronta Aí Olha só que maravilha Então é É muito bacana De ver Que eles estão Sempre em evolução Estão sempre aí Buscando melhorar O sítio O que já é muito bonito Está melhorando E olha só que maravilha Aqui é outro lago Aqui é um lago Para vocês que viram O vídeo É daqui Da Chácara Chalão Vocês sabem Que aqui era um lago Que tinha um deckzinho Que ia ali para o meio Mas agora eles Eles cavaram Para o lago Poder ficar mais Mais fundo E olha só que bacana Aqui ficou pessoal Está enchendo A água está caindo ali Demora um pouquinho Encher E realmente É muita água aqui Mas está enchendo E vamos estar Mostrando para vocês O forno Onde é feito o brote Como eu falei Que eles fazem o brote Pomerano É aqui que é feito Tem aquele Estilo de forno Antigo Olha só que maravilha Pessoal Isso aqui trabalha Eu acho que é feito Duas vezes por semana Duas vezes por semana Eles fazem o brote Aqui E olha que bacana Aqui Esse aqui é o forno Esse aí Trabalha pessoal Normalmente Tem muitos locais Que tem os fornos Mas que são mais Para Já trabalharam muito E hoje em dia Estão mais aposentados Mas esse aqui Esse aqui O fogo nele É direto pessoal É fornão Bem bacana mesmo E aqui é direto Aqui que é feito o brote Que é o pão pomerano Comenta aí Se você conhece Ou já ouviu falar Do brote Ou se nunca ouviu falar Deixa nos comentários Para a gente estar Conhecendo cada um de vocês Né pessoal E olha só que maravilha Aqui Do lado do lago Aqui Onde a gente estava Ali A gente tem a casa Deles Olha só que imagem legal Do lado da casa Tem uma varanda Bem bonita Como eu falei Pessoal Aqui Onde está o forno Aqui são as mesinhas Aqui Era uma lanchonete Eles fizeram Uma lanchonete Durante um tempo Hoje em dia Já não funciona mais Mas um local Bem agradável Aqui Olha só Tem as mesinhas Tem as cadeiras Os bancos Então Durante um tempo Foi a lanchonete Hoje em dia Você não vai estar conseguindo Mais comer um lanche Daqui Como uma lanchonete Mas funcionava Aqui E é um lugar Bem bonito Bem rústico Olha só que bacana Olha lá O fogãozão de lenha Também pessoal Ontem a gente Almoçou aqui Ontem a gente Fez um churrasco Aqui Foi muito bacana A gente comeu Também anteontro Uma polenta Aqui do fogão de lenha É realmente muito bom E olha só que maravilha Aqui Aqui a área Bem rústica Também pessoal E olha que legal E ali A casa deles A casa deles Logo aqui Olha só que bonito Aqui também pessoal A pedra lá no fundo É Espírito Santo Para quem não conhece O estado do Espírito Santo É um estado aí De muita beleza Em pedra A gente lá em Minas Gerais A gente não vê isso A gente só vê morro Mas aqui no Espírito Santo É o lugar de pedra Pessoal E olha que bacana Aqui a vista da casa Com a pedra lá no fundo Infelizmente Não está fazendo um solzinho Para deixar ainda mais bonito Mas está bem bacana E olha que legal Essa ilhazinha aqui do meio Pessoal Tem uma iluminação ali Para iluminar de noite Tem um animal ali Parece um ganso ali Pequeno E tem umas bromélias ali Olha só que bacana Tem em cima de uma pedra Várias pedras Montaram aqui Foi realmente bem legal E ali pessoal Ao redor do lago Aqui a casa deles Muito bacana Também é uma casa Muito bonita Olha só Pintadinha Bem bonita mesmo E aqui ao redor do lago Onde a gente estava A gente encontra aí Algumas outras flores Alguns outros modelos De flores Enfim Muito bonito também E aqui o lago Onde a gente estava Pessoal Tem o pé de goiaba Tem balanço Muito bacana mesmo aqui E para lá O Mondário Ali é a invenção do Mondário Também Fez uma espécie de um deck Ali de madeira Muito legal também Aqui eles sempre estão Em evolução Sempre fazendo alguma coisa nova Porque realmente O lugar aqui é muito bonito E é bastante espaço Então dá para fazer as coisas Aqui mesmo Aqui onde vocês estão vendo Está aberto aqui Isso aqui era Era lavoura de café Isso aqui era café Porque aqui na região Eles são plantadores de café Eles trabalham com café Aqui na região O cachorro lá Brincando com a bola lá Eles trabalham com coleta de café Então aqui era tudo café Mas aí foi e tirou Para abrir mais o sítio E ficou muito bacana Olha só Como eu falei Banquinho para todo lado Banquinho aqui Banquinho ali Muito legal mesmo pessoal E aqui é o lago Hoje vai estar aí Mais vazio E a água está caindo ali Pessoal 24 horas A água está caindo ali É de grão em grão Que a galinha enche o papo Como diz aqui o ditado Então parece aí Que é muito Realmente Há muita água Para encher isso aqui Mas caindo 24 horas E a água ali Uma hora enche Uma hora enche E olha só Essa é a chácara xalão Você quer entrar em contato Com eles aí Pode estar entrando Através do Instagram Vamos estar deixando aí Na descrição Tá bom pessoal Estamos aqui no Ribeirão do Costa Um excelente córrego Muito bonito mesmo Tem vários sítios Bonitos aqui Pessoal muito bacana Pessoal muito trabalhador E é daqui Que eu me despeço De vocês né Mostrando um pouco mais A redondeza aqui do sítio Realmente um lugar muito bom E que é sempre um prazer Estar aqui Quero estar deixando aí O meu abraço registrado Aqui para toda a família Os proprietários aqui E a cada um que ficou aqui Até o final do vídeo Pessoal O meu muito obrigado né Deixa o seu like Se inscreve aí no nosso canal Para a gente estar Crescendo cada vez mais É sempre um grande prazer Estar aqui com vocês Tá bom pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu